Meus amados, e entrando neste assunto, hoje, não sei quantos de vocês puderam ver, mas a Igreja Adventista, pelo menos uma vez por ano, ela procura tratar desse assunto, que é o assunto da liberdade religiosa. A Igreja trata pelo menos uma vez por ano deste assunto. E esse é um dos sábados em que nós vamos tratar desse assunto. A questão do que significa liberdade religiosa, o que isso tem a ver comigo, contigo, com você que está aí acompanhando pela internet, qual é o princípio bíblico disso, se é que tem alguma coisa de bíblico em liberdade religiosa, qual é esse princípio. Nós vamos refletir um pouco sobre este assunto. E eu quero pedir que você nos acompanhe. Essa mensagem aqui, só para depois, se você quiser pesquisar um pouco mais, esses versos e esse texto aqui, foi feito por um pastor que é responsável pela Associação Internacional de Liberdade Religiosa, o pastor Ganone Jop. E esse pastor aqui reuniu aqui esses versos, e nós vamos estar aqui refletindo nessa manhã sobre ele. Eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia em Gálatas 5. Nós vamos ter alguns versos aí que nós vamos ler. Gálatas 5, a partir do primeiro verso. E você que está aqui ou que está em casa, um ajude o outro aí, porque nós vamos ver várias passagens. Gálatas, vamos começar com Gálatas 5, a partir do primeiro verso. Isso muito bem, o Arthur está projetando aí o verso também, que Deus abençoe. Gálatas 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Deus nos libertou. Meus amados, a liberdade é um presente de Deus para o ser humano. E a Bíblia já começa aqui nesse verso falando que Deus nos trouxe para a liberdade. Ele nos trouxe, é claro, no Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia também no livro de Êxodo, capítulo 20. É um capítulo que traz aqui os mandamentos do Senhor Deus. Estão conhecidos os dez mandamentos. Mas, ele começa esse capítulo, Êxodo 20, versículo 1 e 2. Ele começa falando de uma coisa que muitas vezes a gente, talvez não dá ali o foco, a atenção devida. Mas, Êxodo 20, versículos 1 e 2, diz o seguinte, Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da onde? Da servidão. Perceba o seguinte, antes de Deus dar as orientações que ele deu, que começa aqui no versículo 3 em diante, que é os conhecidos dez mandamentos, a Bíblia deixa registrado as palavras dele falando o seguinte, Olha, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da escravidão. Se Deus nos tirou da escravidão, Ele nos trouxe a liberdade. Entende? Se Ele nos tirou da escravidão, Ele nos trouxe a liberdade. Tá bom? Vamos ver agora Lucas. Lucas, capítulo 4. E aqui a gente vê palavras do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 4. Versículo 18. Jesus Cristo. Vamos ler do 16 em diante, que aí você talvez vai compreender até de uma maneira mais ampla. Mas Lucas 4, aqui você vai ver a fala de Jesus. E aqui Jesus cita uma passagem do livro de Isaías. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E estava escrito o seguinte, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar o que, irmãos? Libertação. Tá vendo? Dentro da missão de Jesus estava a questão da liberdade. Proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Se você for para o profeta Isaías, você vai ver esse trecho aqui, que Jesus Cristo tinha lido ali. É interessante que dentro da missão do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo cita, que já estava profetizado, que ele veio para trazer as pessoas para a liberdade. Meus amados, muitas vezes a gente pensa que esse assunto de liberdade religiosa é um assunto exclusivamente do ponto de vista jurídico. E muitas vezes a gente pensa até em ter uma postura mais ou menos assim. Se na minha escola, na minha instituição de ensino, ou se no meu emprego, alguém me obriga a fazer alguma coisa, então, neste momento, eu lembro desse assunto de liberdade religiosa, e aí eu lembro que existem leis que falam, como as nossas leis brasileiras, elas afirmam que as pessoas devem ser respeitadas, cada uma na sua crença. As leis brasileiras defendem isso. E os direitos humanos internacionais também, bem as leis humanas internacionais, eu até vou ler um trecho aqui, elas também afirmam isso. Mas só que muitas vezes a gente pensa de uma maneira assim, eu vou colocar assim a palavra limitada, e chega a ser até uma maneira egoísta, esse assunto da liberdade religiosa. Superficial. Muito bem, Flávio. Superficial. Por quê? A gente pensa assim, bom, na hora em que alguém, digamos, estiver atrapalhando a minha fé, de algum modo, então eu falo, não, mas eu tenho liberdade religiosa, o Brasil é um país laico, e tal, e aí a gente fica nessa postura. Mas, na verdade, meus amados, quando você vai a fundo na Bíblia, você percebe que o assunto da liberdade é um assunto que Deus defende, e é um assunto que está inerente ao ser humano, isso é um presente de Deus. A liberdade é um presente de Deus. E mesmo com a entrada do pecado, a liberdade do ser humano, ela não foi afetada, porque a sua mente, a sua consciência, as suas crenças, os seus princípios, isso daí, por mais que até as leis te proíbam e te coíbam de alguma coisa, você, no seu coração, na sua consciência, você pode ser livre em Jesus Cristo, você pode estar em paz com Deus. Vamos ver ainda uma outra passagem, agora no Evangelho de João, capítulo 8, olha só que interessante este verso, João 8, versículo 36, olha só, aqui Jesus Cristo, ele está no meio de um amplo debate, com as pessoas, o pessoal estava questionando ali Jesus, e apertando Jesus, e querendo pôr Jesus numa situação complicada, e até desacreditando da missão e da vida dele, de quem ele era, e aí Jesus Cristo vem e diz isso aqui, João 8, 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Olha aí, se Jesus te libertar, você vai ser realmente uma pessoa livre. Perceba, meus amados, que a liberdade está em você ter a libertação que Cristo pode te dar. É muito interessante, eu não sei aqui quantos de vocês, talvez, tem um tanto aqui que nasceu na igreja, em lar religioso, eu não nasci num lar evangélico assim, eu nasci num lar cristão, mas não evangélico. E é interessante que quando você tem contato ali direto com a palavra de Deus e vai estudando a palavra de Deus, você aprende umas coisas que você fala, poxa, olha isso aqui, se eu soubesse disso antes, quanta coisa poderia ter sido diferente? Ou então, mesmo que você não lamente as coisas que passaram, mas você fala só, olha, louvado seja Deus, porque eu aprendi isso aqui na palavra. E de fato, meus amados, aquilo que é necessário para a nossa vida, o manual de instrução do ser humano está na Bíblia. O manual de instrução, glória a Deus mesmo, o manual de instruções está na Bíblia. Quando você compra uma geladeira, tem um manual de instrução, quando você compra um carro, tem um manual lá. O manual de instrução do ser humano se chama Bíblia Sagrada, porque aqui mostra o caminho que você deve andar. E esse verso aí que nós lemos, ele fala, olha, se Jesus Cristo, se o Filho te libertar, você vai ser realmente uma pessoa livre. Tem um livro do pastor Bolhom, alguns aí devem conhecer, é um livro até mais ou menos antigo, que fala assim, conhecer Jesus é tudo, é o título desse livro. Alguns aqui já viram esse livro daí, é um livrinho pequeno, se você, você também que está na internet, você procura aí, conhecer Jesus é tudo, é um bom livro, e é um livro que fala realmente da essência da vida cristã, conhecer a Cristo, porque se o Filho te libertar, você vai ser realmente uma pessoa livre, livre. Eu quero ler aqui para vocês, aqui, o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o artigo 18, diz assim, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica na liberdade de mudar de religião ou de crença assim como a liberdade de manifestar a religião ou crença individual ou coletivamente, tanto no público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Isso aqui está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o artigo 18. É por isso que eu falo que muitas pessoas pensam que essa questão de liberdade tem a ver exclusivamente com questões jurídicas, e uma das declarações jurídicas é essa daqui, os direitos universais do ser humano. Agora perceba que essa declaração ela fala que as pessoas elas têm o direito tanto de pensar uma religião, pensar uma crença, viver essa crença ou até a pessoa não ter crença nenhuma, é um direito do ser humano não acreditar em nada também se ele quiser, as pessoas devem ser respeitadas, a pessoa deve ter também o direito de manifestar essa sua religião através dos ritos, dos cultos, das cerimônias, tanto sozinho quanto no coletivo, em público ou em privado. Irmãos, esse período, por exemplo, muitos associaram a um pensamento de que a liberdade religiosa foi um pouco bloqueada, travada, porque a gente passou, por exemplo, um período com muitas igrejas fechadas. Aqui mesmo, essa nossa igreja ficou em torno de uns quatro, cinco meses, não lembro aqui, mas graças a Deus já estamos aqui tendo o culto presencial. Porém, graças a Deus, não foi por um período recomendado e nem permitido por uma questão da saúde, nós manifestarmos a nossa crença dentro do templo, em conjunto, porém, ninguém foi proibido de manifestar a sua crença, as suas ideias, os seus pensamentos no seu ambiente familiar. Ninguém foi proibido. Não houve nenhum tipo de situação assim de falar o fulano está lá na casa dele, está junto, mesmo que seja com parentes, com amigos, está lá e está adorando a Deus e vamos lá que vamos prender ele. Não houve esse tipo de situação. Na verdade, meus amados, nós temos que entender que a liberdade religiosa e aqui eu vou entrar num ponto, qual que é a visão adventista da liberdade religiosa. A liberdade religiosa é algo que eu e você temos o direito, todas as pessoas têm esse direito e uma coisa é respeitar as pessoas nas suas crenças, nas suas religiões. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é o seguinte, as pessoas podem ter a religião e a crença que for ou a não crença em nada. Mas as pessoas podem também com o devido respeito, com a devida educação, apresentar a sua crença, apresentar o seu pensamento para outras pessoas e se essa pessoa, por uma liberdade dela, desejar também mudar a sua crença, ele também é livre para isso. Essa é a compreensão. Algumas pessoas, infelizmente, elas entendem que quando você tem contato com alguém que não é da sua crença e você passa ali, por exemplo, passa um ensino para ela, por exemplo, ensina que Jesus Cristo liberta, ensina as coisas de Jesus Cristo na Bíblia. E aí, falando de religião, você fala, olha, você violou o direito da pessoa porque mudou a religião dele. Não é essa a visão. A visão é o seguinte, do mesmo jeito que eu e você que está aqui me ouvindo e você também que está nos acompanhando, do mesmo jeito que a gente tem a nossa crença e a nossa consciência e nós temos o direito de continuar crendo assim ou de mudar se a gente desejar, outras pessoas também, elas tendo contato, tendo conhecimento, elas também têm o direito de ou permanecer na mesma crença ou até mesmo mudar a sua crença. Abra sua Bíblia agora em Gênesis 5. Vamos ver um pouco aqui a respeito à visão adventista é baseado nesses versos aqui que a gente já leu mas vamos ver aqui Gênesis 5 os primeiros versos aqui olha só o que diz aqui ó eu vou ler isso aqui e depois nós vamos ler uma passagem de Coríntios Gênesis 5 versículos 1, 2 e 3 diz assim este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus criou o homem a semelhança de Deus o fez homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados verso 3 viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem e lhe chamou sete então olha só é um detalhe que às vezes a gente não dá essa dívida atenção o verso 1 fala que o ser humano que o Adão foi feito a semelhança de quem? de Deus o verso 3 já fala que o descendente do Adão aí fala do sete sete é o nome de um rapaz ele foi a semelhança de quem? ele era parecido com quem? com o pai dele que era o Adão então veja só o que que nós podemos entender daí todo ser humano vem da imagem e semelhança de Deus todo mundo porque em primeiro lugar a raça humana foi feita a semelhança de Deus é o que está escrito aí o Adão foi feito a imagem e a semelhança de Deus portanto mesmo que o sete e a Nádia irmão Ademiro irmão Francisco mesmo que você se pareça com os seus pais da onde os seus ancestrais se você for voltando for voltando você vai chegar lá em Adão e se você chega em Adão você chega também em Deus a ideia aqui é o seguinte nós somos todos seres criados a imagem e a semelhança do Senhor ora aí agora a gente vem para Coríntios vem aqui para 1 Coríntios capítulo 3 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 1 Coríntios 3 versículo 16 fala assim não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós 1 Coríntios 3 versículo 16 agora olha o Coríntios 1 Coríntios 6 19 são passagens conhecidas essas aqui 1 Coríntios 5 acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos irmãos veja só o seguinte se eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus porque nós viemos como criaturas de Deus e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo ora qual que é a compreensão aqui que a gente tem todo ser humano é um ser a consciência do ser humano a vida do ser humano é algo sagrado você está entendendo a vida do ser humano a pessoa cada pessoa é um ser importante eu não estou falando sagrado no sentido de que tem que prestar culto não estou falando nesse sentido e nem prestar culto ao corpo não é essa a ideia mas se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e eu e você fomos criados a imagem e semelhança de Deus assim como viemos da descendência de Deus ali através de Adão e de seus filhos então todo ser humano é um ser individual que precisa ser respeitado cada pessoa é morada do Espírito Santo é claro que se a pessoa não quiser ter a presença de Deus ele pode rejeitar mas nós precisamos respeitar as pessoas esse respeito não quer dizer que nós vamos concordar com talvez alguma atitude que a pessoa vai ter seja uma atitude no assunto religioso ou em algum outro assunto não estamos falando de concordar com as atitudes mas nós estamos dizendo que cada ser humano ele é livre ele é livre para fazer as suas escolhas e eu e você do mesmo jeito que entendemos que somos morada do Espírito Santo e que as pessoas devem respeitar e cuidar de cada um de nós do mesmo jeito nós também precisamos respeitar cuidar e ajudar as outras pessoas entende? a gente precisa disso é interessante que pegando este raciocínio de que nós somos morada do Espírito Santo nós somos templo do Espírito Santo o livro de deixa eu olhar aqui até me fugiu aqui da cabeça é Gálatas mesmo o Gálatas 5 falando sobre a morada do Espírito Santo vem cá para Gálatas 5 nós já lemos o versículo 1 agora olha só o que diz Gálatas 5 16 aqui vem falando quem é templo do Espírito Santo o que ele faz 5 16 Gálatas 5 16 e depois nós vamos ler outro verso fala assim digo porém Gálatas 5 16 andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne essa palavra a gente não usa no dia a dia palavra concupiscência é uma palavra até difícil assim de pronunciar mas a Bíblia diz que quem é templo do Espírito Santo a Bíblia dá um conselho olha ande no Espírito como que eu e você vamos andar no Espírito aí vem o verso 22 é mas o fruto Gálatas 5 22 mas o fruto do Espírito é o que irmãos amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei então meus amados olha só que interessante a liberdade presta atenção aqui nisso a liberdade é um direito que Deus dá para cada ser humano certo tudo bem até aí cada um tem esse direito a liberdade ela implica em que nós viemos das mãos de Deus e Deus nos fez a morada o templo do Espírito Santo esse é um outro ponto aqui importante e se somos templo do Espírito Santo devemos viver sob a guia dele sob a guia do Espírito Santo e a guia do Espírito Santo começa com amor a guia do Espírito Santo começa com amor se você for para 1 João 4.8 você vai ver que lá está escrito projeta aí Arthur por favor 1 João 4.8 fala assim aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor tem até um hino não sei se eu já cantei esse hino aqui com vocês mas se não cantei vamos cantar esse hino quem não conhece vai aprender aqui agora 1 João 4.8 diz assim aquele que não ama não conhece a Deus não conhece a Deus não conhece a Deus aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor 1 João 4.8 você vai aprender esse hino você nunca mais vai esquecer se você não gravou agora depois você entra na internet você pode repetir mas esse hino é uma verdade irmãos Deus ele é amor e quem tem o Espírito Santo de Deus como fala aí ele vai ter esse fruto amor alegria paz longanimidade benignidade fidelidade mansidão bondade domínio próprio acho que eu falei meio fora da ordem mas está lá em Gálatas 5.22.23 tá então meus queridos veja a liberdade a gente tem que entender isso é um presente de Deus é um presente de Deus porque nós somos feitos criaturas a imagem e semelhança de Deus como nós lemos lá em Gênesis 5 né e fomos feitos a imagem e semelhança de Deus e a Bíblia diz que nós somos cada pessoa é o templo do Espírito Santo se somos templo do Espírito Santo precisamos pedir que esse Espírito que nos guie nos habite em nós e dirija a nossa vida para dar esse fruto aqui irmãos liberdade religiosa não tem a ver com a gente ficar sendo grosseiro com a gente ficar querendo por exemplo impor para uma pessoa aquilo que a gente pensa mas com o devido respeito com a devida liberdade temos sim a possibilidade de compartilhar o que você crê aquilo que eu creio e aí cada pessoa decide porque ela tem essa liberdade ela decide o que ela quer seguir ela decide o que ela quer crer deu para entender igreja não podemos fazer disso um tipo uma arma um cavalo de batalhas algumas pessoas elas usam isso como se fosse uma guerra por exemplo nós temos aqui o nosso irmão que trabalha nessa área jurídica e as pessoas às vezes falam assim olha escuta mas qual direito que eu tenho disso será que eu consigo se eu colocar um processo um negócio assim será que eu vou conseguir ganhar essa calça irmãos a postura não é essa não é a postura de briga não é a postura de briga é uma postura assim de cada um se respeitar mas dentro do respeito nós devemos sim compartilhar a crença compartilhar a crença e aí cada pessoa ela decide cada pessoa ela decide de tal modo meus queridos que Deus ele tem um plano e um propósito para mim e para você ele tem um propósito para cada um de nós eu quero novamente pedir que você abra sua bíblia em João 8 nós lemos esse verso e eu gostaria de concluir com ele João 8 eu quero ler primeiro o verso 32 e depois o verso 36 João 8 32 e depois o 36 diz assim e conhecereis a verdade e a verdade o que irmãos vos libertará você sabe quem é a verdade né você sabe a bíblia diz quem é a verdade ele é a verdade né ele é o caminho a verdade e a vida e aí o versículo 36 fecha se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres o desejo da igreja adventista para mim para você e para você também que está nos acompanhando é que você realmente conheça a Jesus porque quando você conhece a Jesus Cristo você é uma pessoa livre enquanto a gente segue doutrinas ou crenças ou ideias seja de uma igreja seja de um de uma lei civil seja de sei lá de uma cultura que você nasceu enfim enquanto você segue essas ideias você pode estar aprisionado a pensamentos que não são os pensamentos de Deus de acordo com a bíblia para você mas quando você tem contato com o filho de Deus porque ler esse livro aqui não só ler né mas estudar esse livro aqui faz com que você conheça a verdadeira liberdade que é o Senhor Jesus você que está aqui na igreja e você também que está nos acompanhando gaste tempo ontem eu falei com a minha irmã uma coisa sobre isso ela estava compartilhando uma ideia aqui comigo a importância da gente gastar o nosso tempo com leitura útil e não boiando como diz o Pastor Bulhão em redes sociais o Pastor Bulhão fala isso tem gente que fica boiando na rede social irmão não gasta seu tempo boiando na rede social gasta seu tempo lendo a bíblia vai estudar a bíblia ah eu não consigo ler a bíblia pega um livro então que te ajuda a ir para a bíblia pega a lição da escola sabatina tem uma lição da escola sabatina para cada idade pega um livro como esse que eu citei o Conhecer Jesus é Tudo ele vai te mostrar passagens para você estudar um assunto mas não deixa de ter contato com bons materiais tem um outro livro que eu gostaria de sugerir aqui para você tem dois títulos você pode ler em qualquer um deles o título original é o desejado de todas as nações esse livro fala sobre a história de Jesus e esse é um título mais antigo tem um título que foi revisado agora uma linguagem um pouco mais atual mas feito pela mesma editor e está tudo correto que se chama O Libertador é o mesmo livro tá adquira esse livro tem como coloca lá na internet que você vai achar livro O Libertador Casa Publicadora Brasileira e gaste seu tempo vendo isso lendo essas coisas porque se você conhecer o Filho de Deus você e eu seremos livres que Deus nos abençoe você deseja viver essa liberdade de Deus? sim amém vamos orar querido Deus bondoso Pai criador dos céus e da terra muito obrigado porque o Senhor nos ama nos guarda e porque o Senhor nos deu a liberdade em Cristo Jesus Pai obrigado porque o Senhor nos fez seres livres e te pedimos Pai que o Senhor realmente nos ajude a viver essa liberdade no amor de Cristo nos ajude Pai a respeitar as pessoas nos ajude também pela tua graça Pai proteja-nos para que também possamos ser respeitados cada pessoa cada indivíduo cada ser humano na sua crença ou na sua não crença pedimos Pai também que o Senhor nos ajude a enquanto temos essa liberdade aproveitarmos o tempo para com respeito e na guia do teu espírito podemos compartilhar aquilo que cremos e que cada pessoa faça a sua escolha enquanto é dia perdoa Senhor os nossos erros cuida Pai de cada irmão que está aqui na igreja cada irmão também que está nos acompanhando e guia o teu povo segundo a sua vontade em nome do Senhor Jesus que teu espírito nos acompanhe nos dando entendimento é o que nós te pedimos segundo o teu querer amém